Eu ouvi falar de você por aí Tentaram me avisar, fingi que não ouvi Eu precisava ver pra cair na real Eu precisei sofrer pra não te dar moral Caí no seu beijo outra vez, era minha sina Pra esse tipo de amor não existir vacina Era só você pedir que eu te perdoava E você me devolvia sempre que ganhava Te dei tudo sem te perder nada em troca E você trocou tudo por um, se qualquer Eu quis acreditar que era só fofoca Não queria que você fosse mais amor, se é A pessoa certa pra dar tudo errado Imagina só se eu tivesse evitado Se não tivesse te esgotado Me enganado, me enrolado Com a pessoa certa pra dar tudo errado A pessoa certa pra dar tudo errado Imagina só se eu tivesse evitado Se não tivesse te esgotado Me enganado, me enrolado Com a pessoa certa pra dar tudo errado